Olá pessoal do YouTube, aqui nós temos o Cará do Ar, também chamado de Caramoela, batata do ar, é um alimento nutritivo e muito medicinal, ajuda na reposição hormonal para menopausa, mulheres na gravidez com vômito, com enjoo, ameniza os sintomas da gravidez e repõe hormônio feminino, é bom para abaixar o açúcar no sangue, má circulação, a pele se torna uma pele mais saudável e ajuda também para emagrecer, uma dieta que torna a digestão mais lenta e assim sacia a fome, alimenta, ok? É muito nutritivo pessoal e muito medicinal, na descrição do vídeo eu deixei as maiores informações, ok pessoal? Então vá agora na descrição, após assistir esse vídeo, vá na descrição e veja todas as informações desta planta maravilhosa, desse Cará Moela, Cará do Ar, batata do ar, é muito bom para pele, gente, é uma maravilha, não perca gente, leia a descrição e veja que maravilha que é o Cará Moela, ok? Observa como é bonita, olha só que maravilha gente, olha que batata linda do ar, olha que que espetáculo minha gente, que maravilha, olha que beleza, e é muito saboroso pessoal, é uma delícia, ok? Curta e se inscreva neste canal, Plantas e Ervas Medicinais do Brasil, aqui eu estou lhe mostrando para o seu conhecimento o Cará Moela, batata do ar, o Cará do ar, ok? Sou Marcelo Pefister, criador deste canal, curta aí, se inscreva e dá um like, Plantas e Ervas Medicinais do Brasil, que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.